Fala galera, beleza? Radz aqui, aqui eu estou com mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo de PVP cosplay em Dark Souls 3 E o personagem de hoje que eu trago para vocês é o Ragnarolaf Bruke, o rei aí semi-lendário e personagem principal da série Vikings Eu decidi trazer esse personagem aí porque eu acabei de voltar de ver a série, eu olhei para a série e pensei, caraca, vou tentar fazer esse boneco aí no Dark Souls É um puta personagem, muito maneiro e eu consegui reproduzir ele muito bem, cara, eu achei que ficou bem parecido e não foi eu que fiz o personagem sozinho, tá? Eu vi num canal que o rapaz fez o Ragnarolaf Bruke e ele colocou todas as medidas dos detalhes do rosto lá, então dá para você fazer Vou deixar o link na descrição se você quiser copiar porque eu achei que ficou bem parecido, ficou bem legal o que ele fez, tá? E tá, é isso aí, eu estou usando também um machado e um escudo aí para ficar meio parecido, ele usa espada, ele usa um porreiro de arma, né? E eu decidi fazer com machado, que eu quase não uso machados em PVPs, então eu usei o machado do Ragnarolaf Bruke Ok, então vamos aí para os itens e para a nossa build também para vocês verem que build eu estou usando, tá? Primeiro aqui para a nossa build, vamos lá, minha build está com 30 de vigor, 10 de conhecimento, 30 de fortitude, 11 de vitalidade, 40 de força, 35 de destreza, 8 de inteligência, 35 de fé e 11 de sorte, ok? Vocês estão vendo que eu estou com um pouco de fé aí, é porque esse machado aí especialmente já tem um dano de raio, então já tem uma escala básica aí com fé E eu também decidi usar alguns milagres para deixar esse machado aí mais poderoso, né? E tá, eu estou usando o machado de matador de dragões, eu estou usando ele mais 10, tá? Ele tem uma escala aí D com força e E com destreza, tá? E ele é bem interessante esse machado aí, o dano dele é muito bom com os buffs que eu estou usando, ok? O escudo que eu estou usando é o escudo redondo que eu usei, um escudo bem parecido aí com o escudo que os vikings usam Então eu decidi usar aí, nada de especial, não pei o escudo nem nada, é mais pura estética, apesar que eu até usei o escudo no pvp Estou usando o talismã básico aí, a armadura que eu estou usando é a armadura corrente, luvas de couro e as botas ali, as calças de drag Que foi o que eu achei que ficou bem parecido, tá? Enquanto os anéis que eu estou usando, eu estou usando o anel de cavaleiro que aumenta a força devido a escala aí do machado, né? Estou usando o anel de clorante que é pra aumentar um pouco a recuperação de energia Também estou usando o anel do controle do raio, ele diminui um pouco a defesa, só que ele aumenta o ataque de raio Ataque de raio que tem no machado, então eu achei interessante E o anel da lua negra que eu estou usando, que é pra poder colocar os meus milagres, né? Eu decidi sacrificar um slot de anel pra poder ter os milagres pra bufar E não colocar nada em conhecimento, pra poder não gastar ponto em conhecimento E já que é só milagre pra bufar, eu decidi sacrificar um slot e colocar um anel, só pra poder abrir espaço pra milagres E os milagres que eu estou usando é proteção das profundezas e juramento sagrado E também estou usando uma resina aí pra poder bufar arma com raio Já que eu não tenho espaço aí pra três pra poder bufar com o skill de raio Eu usei a resina aí, dá um dano muito bom É praticamente parecido ali com o vídeo da... com o último vídeo de build que eu trouxe, né? É bem parecido, ok? E essa daí é a nossa build, e ela ficou bem forte, vocês vão ver aqui no PVV que vai começar agora Partiu! Ah, antes de começar, deixa aquele like aí boladão Beleza? Então, vambora pras lutas E aí já estamos aí na nossa primeira luta Vocês podem ver que eu já bufei o meu personagem, né? Do jeito que a gente vai ser bufado E foi contra a Keira, essa luta Bem interessante, essa arma dela aí, eu até subestimei um pouco Assim, depois que eu vi que fui... fui dando um dano, né? Interessante Eu consegui lá, acertar já duas vezes com esse machado e olha a vida que eu tirei, né? E aí ela desviava dos meus ataques e conseguia me combar um pouco, né? Perdi um pouquinho da vida aí Eu queria acertar, mas ela conseguia desviar, que era até o golpe dessas duas armas aí, essa empunhadura dupla, né? Eu esqueci o nome dela agora, eu já usei... acho que é do bandoleiro, alguma coisa assim Eu usei ela por muito tempo E é interessante, ela conseguiu tirar muito a minha vida ali E olha isso! Olha a minha vida, cara! Parece que tava zerada, parece que tava zerada Só não consegui vencer, foi muito legal essa luta aí E foi uma puta de uma cagada E a próxima partida aí foi contra o Ninja Wolf, ele começou a ir com um arcozinho, né? Pra tentar tirar algum dano inicial, alguma coisa a princípio E depois mudou ali pra aquela lâmina do corvo, se eu não me engano A DLC, né? Ele joga toda hora aí esses dardos, né? Isso aí é o golpe da arma, né? O próprio da arma Ela parece um pouco mais toque Então... Eu tentei, eu queria tentar dar uns parrots ali Só que ele quase não tava usando os golpes básicos dessa espada, né? Você vê que ele fica mais pulando e usando esses negócios aí Cara, isso daí eu fiquei com uma raiva Eu rolei achando que ia acertar e eu não consegui acertar Ele ficou tacando essa bagaça aí Só que durante o pulo eu consegui acertar Pontinha ali do machado E ele morreu Boa! E a próxima luta aí foi contra o Alex Shin Ele tava com uma foice E foi bem complicado isso aí, né? Porque essa foice tem um alcance bem superior A minha arma É uma das coisas que eu não curti De fazer esse machado no PVP Eu perdi bastante, tá? Eu gosto de trazer os melhores momentos, assim De vitória, mas eu também trago as derrotas Algumas derrotas, né? Mas até eu acostumar com ele, eu apanhei Porque, cara, é complicado esse machado Ele dá um dano bom, mas As armas dos PVPs, a maioria são armas grandes E você, pra conseguir lutar contra É complicado com o machado E aí, ó Eu tentava dar algum jeito de chegar perto dele Eu ficava rolando como um doido Tentando pegar Aí eu consegui acertar Dois rites no machado Só que foi bem difícil Aí eu comecei a tentar Acertar, só que ele Ó, ele conseguia me atacar primeiro E cancelar meu ataque Então eu não tava conseguindo tirar vida nenhuma dele mais E já tava meio tenso Tentei rolar Pra matar Só que Não deu Não deu certo E eu perdi Legal essa luta aí E essa forçezinha Bem desgracinha, tem E a próxima luta aí Ele tava com uma lança, né? Matador de dragões Então raio contra raio Cachorro contra raio Chu, praticamente E vamos que vamos Vamos ver aí O que vai dar nessa bagaça Ele tava aí Meio que protegido no escudo Tentou me dar um parry no vácuo E eu consegui combar ele Só que em compensação também Ele conseguiu trocar de volta Então a gente ficou com a vida Idêntica quase E aí Eu fiquei Rolando pro lado Rolando pro lado Com medo Nenhum Acabou nenhum dos dois Que eu tô se atacando, né? Os dois com medo de tomar porrada Ele viu o dano do meu machado E essa lança aí também Machuca um pouquinho, né? Só que ela é pior ainda Porque ela para meu ataque Aí tentou me dar um backstab, né? Tentou bater de novo Eu aproveitei o escudo ali pra defender O escudo ali é bonzinho até Eu não achei ele ruim, não Eu usei ele várias vezes pra defender Ele salvou bastante, né? E aí ele ficou batendo força com o negócio E aí A vida dos dois ficou igual E os dois bateram de novo E Foi um empate Mas Em compensação aí O melhor combatente Foi o meu personagem Então Tá bom, né? Tá bom É quase uma vitória É quase uma vitória A próxima luta aí Nós começamos Contra o Lucky E cara Sem comentários dessa luta, cara Olha Olha essa luta Eu não vou nem falar Eu não preciso falar dessa luta, mano Olha o que aconteceu com essa luta Dois hits Foi quase um hit Dois hits O que que tá acontecendo com esse pessoal do QVP? Morri, mano? E agora Vamos pra uma luta mais séria, né? Aí Foi Ele tava aí com a Com a Unikiri Com o Badashi Foi o Eiren Essa arma aí Ele tava com sangramento, né? Com o combinho Ia machucar um pouquinho E eu consegui Atacar ele no final do combo dele Foi bom Muito bom Consegui tirar bastante vida Inclusive Inclusive dele ali Ele rolou pra poder tentar me bater E eu consegui parar ele E matá-lo Foi legal Foi curtinho a luta Deu pra vencer Nem perdi sangue Legal, legal E vamos Para a nossa próxima luta Com a Soyla Ela tava aí com essa katana E dando esses golpezinhos aí Correndo, né? Então eu queria tentar dar um parry Só que Eu me dei mal Mas aí Acertei Finalmente, né? Eu não gosto, cara Quando a pessoa fica usando muito Esse ataque de corrida As pessoas vão tentar se aproveitar Pra dar parry Só acho que eu sou ruim de parry, né? Se eu fosse melhorzinho Ela tava mais ferrada aí Aí, tá Beleza Ela continuou ainda Ainda dando esses golpes Só que Eu, olha lá Até dei um parry no faco ali Nossa, eu viajo Só que eu consegui Dar uma resvaladinha ali No final com o machado E ela caiu E morreu E agora o cara diferentão aí, né? Duas arminhas Duas espadas aí Eu sou diferente Eu não uso empolhadura dupla Eu uso espadas diferentes, né? Tava com umas Espada aí Espada Dark Sword, eu acho E a outra era a espada De um dos imunes dos Lotrix Cuja Eu não lembro qual que é Eu acho que é o Não sei Acho que é o Lory Não lembro Enfim E essa espada aí Dói Dói muito O dano dela é alto Então Ainda mais o alcance Que era maior Olha isso Olha isso O golpe que eu tomei Olha o golpe Olha a minha vida Como que ficou Só que eu consegui Na cagada aí Acertar um combaço nele E meu machado também Tava dando bom, né? Então morreu Boa luta É nóis Próxima aí Era o Wise Ele já chegou Tacando aquela névoa Aquela skill de névoa E ficou spamando Umas skills aí Só que Ele trocou Pra espada dele Eu consegui acertar Com dois golpes nele O que foi suficiente Pra tirar muita vida dele Espada bem Esse machado é bem forte Cara No PV Eu vou testar depois Contra monstros Eu cheguei Nunca testei Ele contra monstros Pra ver se o dano dela É muito bom E eu finalizei aí Foi uma luta Simples E rápida E Foi divertido Foi divertido Foi legal Foi legal E vamos pro próximo aí Ele tava aí Com esse escudinho Só que ele tava Spamando ataque rápido Já chegou Spamando ataque rápido Mas já chega no parry Maluco Não perdoa Não perdoa não E Aí ele Chegou de novo Com esse escudo Cara Esse escudo é muito chato Os caras ficam defendendo Mas isso daí Ele Atacava Tomou outro parry Pô cara Não spam um ataque assim Você viu que tomou um parry Vai Seja mais imprevisível Entendeu Foi Meio easy Ó E próximo aí Foi o Nick O próximo e último Foi uma luta legal Também Essa daí até que durou um pouquinho Foi um pouco mais longa Ele tava com essa espada curva Tentei acertar ele Tentou me acertar Deu muito certo Eu consegui Acertar aí Dois golpes Ele tava com a defesa Bem alta Porque Diferente da maioria Dos inimigos Ele perdeu pouco sangue Eu acho que ele devia ter Alguma resistência Eu não sei Mas foi Tava tomando bem menos golpe Da minha espada Do meu machado No caso Eu corri Consegui acertar Um hitzinho nele E eu tava com a vida cheia Já tava meio que Relaxando Você não pode relaxar Você não pode relaxar Você vê que o cara tá com pouca vida E você quer matar ele E você tá com a vida cheia Você relaxa Não relaxe Porque é complicado Eu já perdi minha vida inteira Contra ele E eu tinha tudo pra ganhar Essa luta aí Pra ganhar fácil E dei mole Tentei aí bater Eu achei que ia resvalar Só dei aquela resvaladinha E eu morrei aí na faquinha Estilo CS Ótima luta E nunca Subestime Seu oponente Mas galera Esse daí o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Se você gostou Deixa seu likezão Pra me ajudar aqui PPP de Bloodborne Tá vindo aí Nessa semana também É nóis galera Valeu Falou E até nosso próximo vídeo E não esqueçam de comentar Aqui embaixo Falando Um PVP feminino Pra eu trazer Porque tá na hora Não trago Eu já falei Mota e ponta Que eu ia trazer E não trouxe Então comenta aí Um PVP feminino Pra você que eu traga Valeu Falou É nóis Fui